Beleza, galera? Hoje é dia 9 de agosto de 2018 e como a maioria das pessoas não estão assistindo mais as mídias tradicionais, a televisão, então eu vim dar o recado aqui pra você não perder hoje o primeiro debate dos presidenciáveis que vai ocorrer a partir das 22 horas na Band. O detalhe importante dessa situação é que vai ser transmitido também o debate através do canal do YouTube da Band. Eu vou deixar o link na descrição, então se você é igual eu, que não tem TV, assista via internet aí pelo canal do YouTube, beleza? Quem que vai participar do debate hoje? Vamos lá! Álvaro Dias, do Podemos, Cabo Daciolo, do Patriota, Geraldo Alckmin, do PSDB, Marina Silva, da Rede, final passou 4 anos e ela apareceu, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB e Ciro Gomes, do PDT e Jair Messias Bolsonaro. O que eu acredito que vai acontecer? Vai ser aquela quadrilha do centrão, né? Se bem que centrão não existe no Brasil, na verdade é o esquerdão, né? Encabeçado pelo Geraldo Alckmin aí, aquele grupo todo da esquerda atacando o único candidato da direita conservadora que nós temos, que é o Jair Messias Bolsonaro. Mas tudo indica que ele vai se sair muito bem e a partir de hoje, meu camarada, a partir dos debates, que é onde todo mundo assiste, sempre, todo mundo sempre assistiu o debate presidencial. Tem as pessoas que não sabem nada, falam, não, vou assistir pra dar risada. Até isso as pessoas fazem. Então, é a oportunidade, agora eu acredito que o Jair Bolsonaro deve dar aquela deslanchada, porque muita gente que não o conhecia vai passar a conhecer. E vamos lá acompanhar como é de praxe, após o debate, eu devo fazer aqui um vídeo comentando a respeito dele, beleza? Forte abraço e até a próxima.